Por sério lindo Muito obrigado Muito obrigado, vamos tirar uma foto bem bonita Não Vai ficar para curtir o show? Não, vamos só me ver Vem só me ver Muito obrigado então Muito obrigado senhora Muito obrigada Curte de bom na vida da história e da família Tá bom Mode Não Prontos 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 Nós Vamos Prontos Amém. 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 Vamos subir. E o seu caralho aberto no carinho do Pai Chega pra ver eu, vai Temos que dar a volta eu, vai Temos que dar a volta eu, vai Me soltar Eu sou pra lá, pra eu ir pra lá, pra eu ir pra lá Eu quero ver vocês Agora eu quero ver vocês cantarem Será que eles cantam comigo? Será que eles cantam comigo? Eu quero ver vocês cantarem a nossa ilhação Um, dois, três, termina logo, pai Termina logo, pai Desconda a raiva dele no Paris Sabendo a vida do Termina logo, pai Termina logo, pai Desconda a raiva dele no Paris Termina logo, pai Que é, fica pra isso Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tchau, tchau. Tchau.